Com muita tranquilidade, nós não pedimos a verificação, mas nos posicionamos. Porque a gente tem o entendimento que a homenagem é uma responsabilidade de quem oferece, quem apresenta o projeto. Mas é evidente que como ainda tem que ser votado, passa a ser de todo mundo. Então, quando tem um posicionamento político, ele tem que ser aqui expresso. Mas o direito à homenagem, é evidente que existe e nós não vamos aqui querer tirar de ninguém. Por isso que a gente, inclusive, não pediu verificação, porque não há a tentativa de retirar o direito da homenagem. Agora, a divergência, isso é uma casa política, a divergência pode e deve acontecer. É verdade que ele está sendo investigado, ainda não indiciado. É verdade que ninguém pode condená-lo, nem inocentá-lo. Nem inocentá-lo. Ele está sendo investigado. Pode ser inocente ou não. Ou não. Mas não é nem por isso que a gente está votando o contrário. A gente está votando o contrário porque o deputado Eduardo Cunha representa uma expressão política que não nos representa, que nós não temos essa... Pelo contrário, temos fortíssimas críticas. A reforma política que ele quer hoje defender, e ele é a principal figura pública que defende esse modelo de reforma política, por exemplo, com financiamento privado de campanha, nós nos opomos radicalmente a isso. Sabemos, inclusive, que essa é a estrutura da corrupção que hoje está no país, que é o financiamento privado das campanhas. Então, por isso, nosso posicionamento da bancada do pessoal é um posicionamento político contrário a essa homenagem. Mas todo respeito a quem faz homenagem tem o direito, porque faz parte da mesma corrente política. É isso.